Você veio fazer visita para a Zeca, meu filho? Nada, você veio comer meu mamão, né? O que você pode? Aqui a gente não alimenta só os que estão fechados, não. A gente alimenta também essas crianças que aparecem para comer aqui no Instituto. Esse aqui é o namorado da Zeca, que vem visitar ela de tempo em tempo. E aí quando tem o mamão maduro, que fica do lado do viveiro da Zeca, ele vem aproveitar e comer. É, não é uma perfeição da natureza. Olha que bicho lindo. Nesse caso, os mamões que estão aqui, a gente nem colhe, deixa para eles mesmos comerem. Olha que bicho lindo. E aí E aí E aí E aí E aí